E aí Vai encarar A questão Olha aí, toca a ficha A gente vai ficar bem Aí, se quiser, vem a gente vai Vai permetar Não vai lá, vamos lá Bom, se você não largar, já larga pra lá Aqui, pra mais fácil você vai E também pra mais fácil você vai Começar a filmar aqui, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aê garoto, aê Tá filmando já? Não salta as mãos, mano Vamos lá Tá filmando já? Solta as mãos O que é isso? 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 Valeu Bernardo, vai lá Que boa ser, hein, massa, parabéns garoto